Nossa força é o coração, Marucova, nosso amor é verdadeiro, Marucova, pela vida desse chão, pelo povo brasileiro, somos todos por amor, Marucova, nosso país linda, Marucova e mexer sem ter senhores, saberá o que será, morar a fé, morar, vem pra vencer, muda Brasil, que eu quero ver, com força, com vontade, Marucova, pelo Brasil, já vem daqui Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente, chegou a hora, vamos lá, que eu quero bem, tá na mão Brasil, é Fernando Henrique, eu quero é que eu quero H, eu quero ser Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente, chegou a hora, vamos lá, que eu quero bem, tá na mão Brasil, é Fernando Henrique, eu quero é que eu quero H, eu quero ser Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite Chegou a hora, vamos lá, que eu quero ver Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique Eu quero S, eu quero H, eu quero C Ele tem experiência, tem um rumo claro Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão Tá pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele, porque ele tá com o bovão FH, eu tô com você pra avançar Pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar Pra fazer acontecer Ele tem experiência, tem um rumo claro Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão Tá pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele, porque ele tá com o bovão FH, eu tô com você pra avançar Pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar Pra fazer acontecer A mudança é azul A mudança é a cor nascendo A mudança é ter salário A mudança se chama emprego A mudança é de norte a sul A mudança é sonhar sim mesmo A mudança é ter trabalho A mudança se chama emprego A mudança é ter Services A mudança é de norte a sul E uma mudança é ter recebido A Aécio já conhece o caminho, não depende de padrinho, não precisa de patrão. O neto de Tancredo tem história, testado e aprovado, não tem nem comparação. Com a Aécio ganho, mas não perco nada, meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não. Eu sei que o cara é bom e é do bem, a Aécio é o presidente pra trocar essa nação. Com a Aécio ganho, mas não perco nada, meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não. Eu sei que o cara é bom e é do bem, a Aécio é o presidente pra trocar essa nação. Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O nordeste feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O nordeste feliz está contente Obrigado meu querido presidente O senhor tem um grande coração Hoje o povo nordestino reconhece seu valor e com carinho lhe agradece pelos feitos na nossa região. Música Música Música